Abertura Há alguns anos o Telecine vem monitorando a expansão do universo Marvel pelas telas em grandes adaptações baseadas nos quadrinhos da editora. Acha que pode controlar o Hulk? Não, não, controlar não, mas quem sabe dar um objetivo. Edward Norton mostra como o Bruce Banner começa a ver o monstro que existe dentro dele como algo que pode ser útil em O Incrível Hulk. Em X-Men Primeira Classe, o grupo de mutantes liderado pelo professor Xavier estava em formação e o Magneto ainda era um aliado. Hugh Jackman conta a origem de Wolverine. Vamos torná-lo indestrutível, mas primeiro vamos ter que destruí-lo. Thor tem uma lição de humildade aqui na Terra até merecer o título. de Deus do Trovão e Chris Evans faz Jornada Dupla. Quem chama? Ele aparece esquentadinho como o Tocha Humana do Quarteto Fantástico e também é o franzino Steve Rogers, que vira um super soldado como o Primeiro Vingador, Capitão América. Alguns dos seres mais poderosos da Terra estão em cartaz no Telecine. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí